Salvem o Alec! Socorro! Socorro! A Amanda prendeu o Alec nessa TV e eu não sei como fazer pra tirar ele dali! Por favor, me ajudem! Vocês podem escrever aí nos comentários, Amanda, pra gente conseguir soltar ele! E solta, Amanda! Vamos lá, galerinha! Escrevam, Amanda! Vamos salvar o Alec! Socorro! 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 E aí, galerinha! Beleza? Eu sou o Alec! E eu sou a Lau! Bem-vindos ao canal Alec Go! Hoje vamos jogar a nova atualização de Amanda Aventureira! Mas antes, se inscreva no canal! Ativa o sininho! E agora, bora pro João! E já estamos aqui! Eu estou com o meu celular, caneta, porque a gente vai anotar tudo, né, Alec? É! A gente sabe que a Amanda tem muitos segredos! E a gente vai descobrir hoje... Claro! Segredos da Amanda! E olha, tá tudo em português dessa vez, Alec! Então aperta iniciar e vamos descobrir tudo que a Amanda está escondendo! Amanda, você não vai esconder mais nada! E já começou com uma carta misteriosa, galera, da tia Kate! Tá falando que tem uma coisa no sótão pra ela, que é pra procurar por uma fita! Mas que assim que a gente assistir, não tem mais volta! Eu quero assistir! Você quer assistir, né? Você é maluco! Será que a gente deve assistir todas as fitas, galera? Estamos no porão! Parece que nada mudou, né, Alec? Olha em volta! Tá tudo igual! Tira esse robozinho antes! Claro! Tem uma boneca! Mãe, já tinha! Eu não lembro dessa boneca e nem daqueles cogumelos! Vocês lembram de alguma coisa? Ah, não! Eu não tô lembrando de tudo isso, não! Eu tô achando muito suspeito e misterioso! A única coisa que mudou é esse rachado na TV! Parece que são adesivinhos que estavam colados! E tá maior temporal lá fora, né, Alec? Eu, hein, Alec? Aqui, é onde a gente tava! Ah, essa é a carta da Tia Kate! E aqui atrás tem vários símbolos! Tem mais algumas cartas! Só sei que eu acho que a gente deve assistir a fita agora! Galerinha, quem aí acha que a gente já deve começar com essa fita? O que que tá escrito? Na cozinha! Deixa o like aí! Mas pera, Alec! Só vamos colocar a fita se a galera deixar o like! Galerinha, deixa muito, muito, muito like! Você já deixou o like? Senão a gente não vai descobrir o que tem nessa fita misteriosa! Na primeira fita da Amanda Aventureira! Três, dois, um! Deixou! Ai, meu Deus! Amanda até Aventure! Oi! Em português! Eu sou a Amanda e ele é o Uli! O que que a gente vai preparar hoje, Alec? Uma salada de maçã! Torta de maçã! Ela quer saber qual que é a nossa torta preferida, Alec? É banana! Meu Deus, olha o tanto de letra! Banana! Hum, parece uma delícia! Mas a gente vai preparar de maçã, Alec! Não vai ser de banana! Você sabe o que que a gente pode usar pra cortar maçã, Alec? Eu sei! Faca! Não! Olha lá! É faca sim! Podemos usar uma faca afiada! Mas cuidado, hein! Não use isso sozinho! Temos quase tudo que precisamos pra fazer a torta! É! Precisamos de açúcar! Onde será que tá o açúcar? Na dispensa? Na geladeira ou na piale? Na dispensa, mas a gente vai falar que tá na geladeira! Não! Tente de novo! Nule, Nule! Galera, onde que tá o açúcar? A gente não sabe! Só tem mais uma opção e lá não deve estar! Clica na dispensa, Alec! Aê! Vamos preparar uma torta? Nossa! Você tá sentindo o cheirinho? Maçã e canela? Não! Parece que tem uma carinha dessa torta! É! Parece que ela tá falando... Lembra que primeiro tem que aquecer o forno! É 425 graus! 425 graus, galera! E agora coloque no forno... Por 40 minutos! Por 40 minutos! Tá listo aí! Uhul! 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 Quem gosta de torta de maçã? Bem louco! Tchau! E essa foi a primeira fita! Aparentemente não tem nada de novo, né, Alec? Eu peguei! Ela foi cair e eu peguei! Não! Você pegou? Uhul! No ar? Uhul! Uhul! E agora, mãe, o que que era? 425 graus por 40 minutos! E agora, pegue a maçã! Essa torta de maçã é muito fácil de fazer, galera! É só pôr no pote com maçã! E agora a gente vai comer torta de maçã suja, entendeu? Porque o Alec derrubou tudo no chão! Se isso estiver correto, vai sair uma fita pra gente! Aê! Conquista alcançada! Torta com sabor! Qual que é o nome da fita? Ok! No seu bairro! Bora lá! Vai! Eu já tô aqui pra anotar as coisas, ó! Amanda! Olá, amigos! Eu sou a Amanda e eu sou o Uli! Mãe! CDF! Ela quer mandar uma coisa especial pra amiga dela! Mas primeiro ela precisa comprar um cartão! Aonde será que é a loja que fica cartão, galera? Tem a loja da esquina, tem a padaria e tem o correio! Vai, boquinha! A padaria vai ter! Essa não é a loja, bobinho! Não é! Viu? Ah, Niki! Você percebeu que tem um monte de corpos estirados no chão? O que que aconteceu aqui? Essa é a loja da esquina! Muito bem! Vamos para a loja! O que que é isso? 1.513,25! Que tipo de cartão que ela deveria enviar pra amiga dela? Olha só! Tem chapeuzinho, joinha e florzinha! Mas você viu que eles têm carinhas? O de florzinha tá triste! Então bora dar o de florzinha! O de florzinha tá triste! Você acha que é disso que ela precisa? Não é aniversário dela, Alic! Ótimo! Encontrei o cartão perfeito! Agora a gente vai ver... Que dá um docinho também pra amiga dela! Eu posso ganhar um docinho especial também? O Lili queria! Não sei! Hoje eu posso encontrar um doce especial para minha amiga! Aqui! Porque daí a gente vai embrulhar o doce! É isso aí! Vamos na padaria! Eu tô morrendo de vontade de comer um doce também! Yummy! Eu quero comer... Salgado! Ai, eu quero comer um sonho delicioso de creme! Eu quero comer coxinha! Não parece o açougueiro daquele outro? Não parece! O que que foi isso? Foi ele virando! O que que aconteceu aí? Até me distraí aqui, galera! Mas a Amanda quer dar cookies para a amiga dela! Ah, então vamos dar um bolo de cookie! Então vamos dar um bolo! Um bolo de cookie! É um bolo de cookies isso? Ela acha que a amiga dela não vai gostar disso, Alic! Todo mundo vai amar cupcake! Cupcake é delicioso! Ela não pode enviar cupcake pelo correio! Por que não, Amanda? Então bora tentar o bolo de novo, né? Ela consegue! Alic, ela tá ficando muito nervosa! Até acabou! Ela fez ela acabar! E olha a cara do Woody preocupado! Será que ela comeu tudo? Não sei! Mas tá, pega o cookies porque eu tô começando a ficar com medo! Não! Vou dar um fechado! Mas não dá! Ah! Acabou! Beleza! Agora voltou, né? A gente só tem mais uma parada! Precisamos entregar o pacote! Ela mora muito longe! Então a gente precisa enviar por correio! A gente tem que mandar o pacote pra amiga dela! Mas ela esqueceu o nome da amiga! Será que a gente pode ajudar ela? Nome? O Woody falou que a gente não precisa mandar agora! Mas ela precisa mandar agora! E eu não quero contrariar a Amanda, né? Qual será o nome da amiga da Amanda, se nem ela sabe? Como que a gente vai fazer? Cat! Cat! A Kate é a tia dela, não a amiga! Mãe, olha isso! Eu não entendi o que ele falou! Já sei! Não, não, não! Vamos por Alic? Cabe certinho! Vai que ela manda doce pra gente! O que é isso? O Alic não sabe escrever o nome dele! A L E C! Todo mundo, escreve Alic aí! Você tem que saber o nome dela! Escreve Alic de novo! Será que ela vai ficar mal? Kate! Não! Agora podemos enviar isso para minha amiga! Espero que ela goste dos cookies! Quem que não gosta de cookies, né? É verdade! Agora... Ah! Um tecladinho! Acredito que a gente vai poder usar o tecladinho! Isso é super novo! Novidade! Exclusivo na Amanda Aventureira! E... Ah! Eu anotei aqui, Alic! As letras, lembra? C... A... E... Cadê o I? O que você tá fazendo? A, E, I, O, U... Não é isso! Eu acho que aquelas letrinhas que apareceu foi a única coisa suspeita! C, B, F! C, B, F! Uma fita conquista alcançada! Beethoven em treinamento! Tá pensando o quê? A gente é muito... Ah, não! Acidente! Ah, mãe, já foi! Já foi também? Já foi tudo? Você tá falando sério? Lembro! Não lembro de nada! A gente não viu esse, não! Viu sim! É você! O que que é que você... Fala assim! Falei! A gente viu! Ele tá machucado! Mas a gente viu! Um acidente é quando algo ruim acontece, mas não é culpa de ninguém! Tenho certeza que é culpa da Amanda! Às 3h45 da tarde, eles estavam brincando e o Uli escorregou! Onde que parece que o Uli se machucou? Nas mãos da Amanda! Escreve a mam... Meu Deus, Alex! Você não sabe escrever! A mam... Cabe certinho! Essa parte do Uli está boa! A parte da Amanda está boa! Ah, mãe! Pra falar que é na cabeça, no pé... Ah, agora eu entendi! Ah, eu achei que era onde? No parquinho! Então, joelho, né? Tadinho! Vamos ajudar o Uli? Não! Ele tá segurando! Joelho! Tadinho, olha a carinha dele! Ele não merece sofrer! Isso mesmo! O Uli se machucou no joelho! Quem pode ajudar quando você se machuca? Médico! É, né? Quando você se machuca, você tem que ir no médico! Oxi! Médico! Hospital, hospital, tá? Hospital, acho que cabe! Não, tá também! Onde que você tem que ir? Eu acho que eles podem ajudar! Essa pessoa não pode ajudar! O quê? No... Veterinário! No veterinário! Porque ele é uma ovelha, né? Faz sentido! Só que não cabe! Escreve médicos! 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 Tem que ser! Será que deu? Ô, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ai, 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 ai! Gente, o que que aconteceu aí? Você está perdendo meu tempo e eu estou ficando sem paciência! Eu vou apertar S! Qual será que vai? M! Oxi, mas... S! Mas não tava o espaço de escrever médico antes! Ela tava enganando a gente! Vamos levar o Uli ao hospital pra consultar o médico! Foi o que a gente tava falando desde o início! É! Não me diga! Em que sala devemos entrar pra encontrar o médico certo pra ajudar o Uli? Ah, esse... Agora a gente vai... Pera, pera, pera! Seis e vinte e cinco no relógio, Alic! Errou! Seis e vinte, seis e vinte, seis e vinte no relógio! Mas tá, ó! Tem a sala com uma boca! Deve ser dentista, né? Cuida dos dentes! Mãe, bora ajudar ele! É essa! É o coração? Foi o joelho, acho que foi o osso! Então, bora! Pera, mas clica no coração pra gente ver se a Amanda vai ficar nervosa! Eu acho que aquele médico não pode ajudar o Uli! Tá bom, vamos levar ele logo que eu tô morrendo de dó do Uli! Vamos tratar o Uli! Tomara que o médico ajude! Amanda, isso dói muito! Quando que o médico... O médico não tá aqui, Alic! É a Amanda que quer ajudar o Uli! Qual ferramenta que a gente pode usar pra ajudar o Uli? O monitor cardíaco, a máquina de raio-x ou a balança? Ah, bora ver o raio-x! Acho que tem que fazer um raio-x do joelhinho, né? E olha que eles são vinte e duas e cinquenta! Eu tô querendo ajudar o Uli! Então vamos, vamos ajudar! Esse é o raio-x? Esse é o raio-x! Vamos fazer o raio-x na perninha do Uli! Isso mesmo! Agora a gente pode olhar os ossos do Uli! E cadê? A gente não vai ajudar? Acabou? A gente ajudou! Será que recuperamos o joelhinho dele? Tá meio bugando essa fita, né? É! Muito estranho, galera! Muito estranho! Mas a Amanda é extra! É a Uli! Eu anoto a Uli! Eu já anotei, já anotei da outra vez! Bravo! O relógio! Ainda bem que eu anotei tudo aquilo de hora, galera! Eu acho que vai ser seis e vinte! Tenta pôr seis e vinte! Foi o primeiro que a gente viu, né? Foi, foi, foi! O ponteiro pequeno diz as horas! São seis! E agora o grande tem que ficar no quatro! Que é vinte daí, galerinha! Quem aí já sabe ver horas assim num relógio com números? E mais uma vez! Não, não fez nada! Pera! Põe dez e cinquenta! Vou tentar três e quarenta e cinco! Três e quarenta e cinco! Era do machucado do Uli, galera! Vamos ver se vai dar! Ponteiro pequeno no três! Ai, seja agora! Seja agora! Cadê? Cadê? Tem outro relógio ali! Vamos tentar mudar! Vamos ver se dá pra mudar esse também! Será que esse é algum daqueles? Três e quarenta e cinco! Tá três e quarenta e cinco nesse! Tenta pôr! Põe seis e vinte! Que é a hora que tava no consultório! Pequeno no seis, grande no quatro! Não, no quatro! Ah, não, sai! Deu! 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 Cadê? Tem mais relógio? Tem mais relógio? Tem! O relógio! Mas eu tenho um! Só tenho um ponteiro nesse relógio! Aham! Três e quarenta e cinco! Será que nesse é? Dez e cinquenta, então! Vai! Dez e cinquenta! E ficou cinco e quinze! Anota! Cinco e quinze! Tá, sobrou esse! Mas e agora? A gente tinha que colocar no relógio grandão, eu acho! Olha por aí, Alec! Olha por aí! Deve estar em algum... Oh, mudou! Apresentando Sam! Tic-tac, tic-tac! É o ponteiro! E galera, aqui nesse jornal, tá falando que esse Sam é o pai adotivo da Amanda! Muito misterioso, Sam! Vai, fala! Ah, deu certo! A gente conseguiu pôr o ponteiro! Vamos pôr cinco e quinze, que foi o horário que deu ali no despertador! É o único horário diferente, galera! Ai, meu Deus! Gente, será que vai dar certo? Vamos ver! Olha lá! Tadam! Olha a fita! Como assim? Cofre! Oito, dois, meia! Vamos! Cofre! Tinha um cofre no começo do vídeo aqui atrás! O cofre virou de papelão, Alec! O que aconteceu com o cofre? Sumiu! Pega a fita, vamos assistir a fita! Qual fita é essa? Tudo apodrece! O que será que apodrece, galera? Coloca aí, Alec! Vamos descobrir, né? Olá, Tia, eu sou a Amanda! Eles vão fazer um piquenique! É! É um ótimo dia pra piquenique! Ai, Amanda, que cheiro é esse? Ih, você tá sentindo um fedor, Alec? Eu tô! O que você acha que está causando esse cheiro horrível? É, eu acho que a Amanda soltou um pum! Não, eu acho que é isso! Não! Tá meio estranho, meio suspeito! Mas vamos clicar nas maçãs? Bora! Elas devem estar todas! Se a gente não irritar a Amanda... Deve estar com uma larma ali dentro! E o cupcake? Você está fazendo isso de propósito? Sim! O que está causando esse cheiro horrível? Isso são órgãos! Gente! Dá pra clicar no órgão? Não! Que nojo, galera! Tá bom, né? Mas, mãe, deve ser isso que tá fedendo! Deve ser, né? Mas vamos clicar nesse troço verde! Ufa! Você tem razão! Esse sanduíche está fedendo porque tá podre! Que nojo! Este cepo de árvore também está podre! Você sabe por quê? As coisas apodrecem quando já não estão mais vivas! Você sabe qual é o contrário de vivo? Morto! Morto! Ah, não! 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 Isso não tá cheirando bem! Olha a carinha do Uli ali! Isso mesmo! O cepo da árvore está morto! Morto é o contrário de vivo! Os animais também podem morrer! Olha o senhor raposo! Ele tá morto e apodrecendo! O que você acha que matou ele? A arma? A faca? Ou as bagas venenosas nesse arbusto? Gente! O senhor raposo! Eu acho que foi a faca! A Amanda acha que não foi isso! Não, também não era isso! Olha essa língua engraçada! Ele é esquisito! Eu acho que foi a Amanda! Dá pra clicar na Amanda? Foi você, Amanda! E ainda ele tá saindo disso! Do arbusto? Então foi o arbusto? Será? Não seria ótimo se ele pudesse nos dizer! Olha a carinha do Uli! Clica no arbusto! Foi a antiga armadilha pra urso! O senhor raposo nem sabe o que aconteceu até ser tarde demais! Sei! Amanda, isso foi longe demais! Não estou gostando disso! Eu já desisti! A gente viu tantas coisas hoje! Um sanduíche podre! Um cepo de árvore podre! Um velho senhor raposo podre! Às vezes eu sinto que estou apodrecendo! O que você acha? Você acha que tudo apodrece? Claro que não, Amanda! Meu Deus do céu! Você acha que tudo apodrece, Alec? Você não quer ser meu amigo? Por favor, responda a minha pergunta! Não, não, não! Fala que não! Não! Acho que pode ser tarde demais! Eu até fiquei com dor dela agora! Eu também! O que aconteceu? Tá mexendo sozinho? Aham! Ah! Ah! Gente! É a Amanda! Alec! Ela tá... Ela tá... Que susto! Você conseguiu um final macabro! Que mais final será? Será? Vai continuar só pra gente ver se tem alguma coisa diferente! Bora ver! Coloque o fone! Gente, que mistério misterioso! O cofre apareceu, Alec! Qual que era a senha? Qual que era a senha? 826! Será que vai dar? Será que vai dar, galera? O que era? Deu! O que que tem aí? Um botão de pause! Da TV! Tá faltando um botão de pause na TV! A gente vai poder pausar, Amanda! Ou será que não? E que mais que tinha lá dentro? Vai embora as fitas agora! Pera! A gente não acabou de ganhar uma fita lá? Não! O que que é isso? Vermelho, laranja, azul, bege... É um papel rasgado! Ah! Faz sentido, né? Aham! É um tipo de código! Bora assistir, então! Vamos ver se mudou alguma coisa ou se tá tudo igual! Ah! O adesivo mudou! Eu sou a Amanda! E eu sou o Uli! Parece que tá tudo meio parecido ainda, galera! E agora a gente pode pausar! Que massa! Olha só! Olha só! Nada mudou! Despausa aí, Aliki! Olha o que mudou, Aliki! É o botão do fogão... É! Pro lado e reto! Esse tá reto e agora esse tem que tá pro outro lado, um pouquinho assim! Parou! Aí, mais um! Vê se mudou alguma coisa lá na filmagem! Dá play! Dá play! Dá! O fogão tá pegando fogo! Tá pegando fogo, bicho! Eles tão gritando! A gente botou fogo no fogão deles! Isso foi muito diferente, galera! Ah! O fogão! Ah! Um pedaço de queijo e uma receita! A gente vai fazer torta de carne! Precisamos de 200 gramas de batata, 200 gramas de cogumelo, Aliki! Cogumelo a gente sabe onde tem, né? É! Aqui tem uma plantação de cogumelo suspeita, bem aqui! Suspeito! 350 gramas de carne! Vai, isso é carne! Eu acho que tem algo errado, mas tá bom! E batata! Eu vi escrito lá no dos símbolos, Aliki! Batata é uma lua! Aqui, lua! Aqui! Lua! Beleza, então! Mas como que a gente vai fazer nascer uma batata? Pra plantas nascerem, o que que precisa? Água! Tem uma poça de água! Não! Tem que ter água isso! Aqui! Água! Será que dá pra catar? Ah! Tá pingando! Nossa, é batata! Tá gostoso! E um queijo que a gente vai fingir que é batata! Não, tem a carne! Ah, viu? Agora ficou certinho! E agora pré-aqueça o forno em 525 graus! Ele guspiu o nosso prato? Aham! Complicou! Cadê a carne? Sabe o que que tem aqui nesse quarto? Que dá pra pôr um queijo? Aham! Uma ratoeira! É... Lembra da ratoeira? Ih, daí o rato vai vim, vai vim carne! Carne de rato? Aham! Não! Não! Que nojo! Tá me zoando! Isso é um rato esmagadinho? Ah, agora deu pra... Ai, gente! Eu acho que eu vou vomitar! Mas, mãe, essa é a carne! Bota a nossa torta de carne podre de rato que eu não vou comer aí no forno! Será que deu certo agora? Ah! Uma fita! Tá acabando! O que é uma família? Coloca aí, coloca aí! Hi, friend! Ah! Petinzu! Petinzu! O Uli acabou de fazer um sol de animal! Você sabe imitar uma ovelha? É divertido passar o tempo com animais! Eles são muito diferentes das pessoas! É! Eu acho esses animais super fofinhos! Olha essas placas! Vamos fazer sons como os animais das placas! Você tá pronto, Aliquem, pra fazer som? Uma cabra fala... Mie, mie! A galinha diz... E um porco? Isso foi divertido! Eu não achei divertido! Você achou, Aliquem? Que não! Os animais têm famílias! Vamos ver uma das famílias dos animais! A gente vai ver as galinhas! Você sabe mostrar onde estão as galinhas, Aliquem? Galinhas? Aê! Vamos lá! Ver aquelas galinhas bobas! Eu estou vendo mamãe galinha e filhotes galinhas! E estou vendo um papai galinha! Ai, que bonitinho, gente! Você sabe qual é o nome do papai? Papa! Papai! Papai! Não! Não, este não é o nome! Tente de novo! E se a gente colocar o nome do pai da Amanda? Lembra que a gente viu lá? Eu lembro! Sam... Esquera! O que você disse? O que aconteceu? Agora cobra, ovelha e a... Ela quer saber onde estão as ovelhas! A ovelha está aqui, do seu lado! O Uli não gostou disso, Aliquem! O Uli não gostou! Olha essa linda família de ovelhas! Todas as ovelhas estão exatamente onde deveriam estar! É o Uli! Um gatinho! Onde está a sua família, gatinho bonitinho? Parece que essa gatinha está sozinha! Como você acha que ela se sente? Ela está sozinha! A gente pode ajudar a gatinha, Aliquem? Não! Vamos por que não, mas eu quero ajudar a gatinha! Você pode, por favor, ajudar a gatinha? Não! Desculpa, Amanda! Você não vai ajudar a gatinha... Olha lá atrás! O que aconteceu com ovelha, Aliquem? E olha aquela outra ali! Olha a cara da Amanda! Você não vai ajudar a gatinha solitária! Você não vai ajudar a gatinha solitária! Você viu voando? É uma cabeça! O que está acontecendo com a Amanda? Não sei! Quem que é? Ah, não! Por que você não ajudou a gatinha, Aliquem? Não sei! Ela está vindo de novo! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Se prepara! Galera, que loucura! Vocês gostaram da nova atualização de Amanda? Eu amei! Se você gostou, deixa o like aí! Se inscreve no canal! E ativa o sininho! Tchau! E aí